Música 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 Pelação de palmas por favor Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E sem a minha mãe E eu vou te dar Oh, 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 oh E eu vou te dar E eu vou te dar Oh, 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 oh E eu vou te dar E eu vou te dar Oh, 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 oh E eu vou te dar Música 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 O Florentino está saindo portas abertas para vocês e agradeço pela participação. O Florentino está saindo portas abertas para o Florentino.